Eu não tô vendo quantas pessoas tem aqui, mas eu queria saber se alguém aqui já fez motion de alguma forma. Seja no Keynote, seja no front-end, seja em protótipos. Sim. Sim. Oi? Então, olha isso. Massa. Tá, acho que deve ter alguém de fora aqui. Se vocês não me conhecem, meu nome é Felipe, eu sou designer na Guava. Eu sou formado em design gráfico, então atualmente trabalho com software, mas minha origem é no design gráfico. E essa apresentação, ela é um relato da minha experiência com motion graphics e motion design. Então, são sim dois termos diferentes. Pode parecer confuso, mas motion graphics e motion design são duas coisas diferentes. E a partir dessa palestra, eu quero mostrar pra vocês como entender um pouquinho melhor motion. e como fazer o melhor uso desse recurso nos sistemas que a gente cria atualmente. Então, motion graphics, motion design, são dois termos que remetem à animação. Só que, tipo, por que não chamar tudo de animação? Por que não pode ser tudo de animação? Então, vou falar um pouquinho primeiro de o que seria motion graphics e depois vou falar um pouquinho de motion design. Não sei se vocês estão vendo essas animações, esses belezinhos gifs. Então, quando a gente fala de animação, hoje em dia, tipo, sem pensar no contexto de web, sem nada, a gente lembra da Disney, por exemplo, lembra de alguns estilos bem específicos feitos, stop motion. Ou até um cartoon animado. Então, isso é animação, e a animação na sua forma mais ampla, assim, ela foca em contar uma história, né? Tem uma narrativa por trás. Ela tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem um personagem principal, às vezes feito o Donald aqui. Então, tudo isso tá acontecendo no timeline e com roteiro, né? Mas, quando a gente começa a falar de motion graphics, a sua origem é mais no design gráfico, né? Tipo, quem, eu, por exemplo, quando trabalhei com design gráfico, me formei em design gráfico, pra mim, design gráfico, ele usa diversos recursos de linguagem pra se comunicar. Tipografia, ícones, fotos, formas, né? E o motion graphics, ele nada mais é do que pegar tudo isso e colocar em movimento. Então, um cartaz que era estático, ele agora se comunica, se expressa de outra forma, né? Uma animação que era apenas uma ilustração abstrata, dentro de um contexto, ele já representa outra coisa. Então, o motion graphics, ele meio que surgiu pra isso, né? Sem muito propósito, é só, realmente, botar as coisas em movimento, design gráfico em movimento. E ele dá margem pra muita coisa. Então, aqui nessa tela, vocês estão vendo uma belíssima ilustração animada, bem abstrata, por sinal. Com vários elementos que alguns podem não dizer nada pra gente. Mas, não tem uma narrativa feita uma animação convencional, não tem personagem, mas se a gente pegar isso aqui e colocar dentro de um contexto, num header de um post de um blog, por exemplo, pode fazer super sentido e vai causar uma certa empatia com quem vai ler esse material, né? E aí, beleza. Isso é motion graphics. Se a gente for pra motion design, aí já é outro nível, né? Tipo, o motion design, ele tá mais relacionado com interface, mais relacionado com a experiência do usuário, nas interfaces que a gente cria, né? E é outra categoria de animação também. Ela advém do motion graphics, porque ela tem fotografia, tem formas, tem todos os exemplos que eu citei antes pra gente se comunicar, né? E aí, tipo, o benefício do motion design é realmente poder guiar os usuários pelas interfaces complexas que a gente cria às vezes. Às vezes oferecer um feedback um pouquinho melhor também, né? E ajudar a focar no que realmente interessa. Tipo, uma interface estática vai funcionar, mas se a gente puder colocar um pouco de movimento nela, a gente vai poder criar outros contextos, outras experiências. Mas beleza, eu passei por motion graphics, passei por motion design, de alguma forma eu já fiz animação também. E quando eu comecei, dez anos atrás, eu já curtia motion graphics, mas não sabia fazer. E aí eu já criava umas besteiras no Photoshop, no Illustrator, e eu tava na faculdade ainda e eu queria começar a animar. E aí eu fui atrás do After Effects, que é a ferramenta principal dos designers que gostam de animar. E aí eu comecei de alguma forma a dar vida as coisas que eu fazia. Então, tipo, animações super bestas. Tipo, eu, sei lá, criava no Photoshop e abri o After Effects e saia animando as coisas aleatoriamente, né? Esse exemplo aqui da esquerda foi uma revista que eu fiz pro meu TCC, que era tudo no iPad, e aí eu tinha que demonstrar como ela funcionava, então eu usei o recurso de animação pra isso. Na época funcionou super bem. E aí, dez anos depois, eu tô aqui ainda fazendo meio que a mesma coisa, tipo, só pra explorar e alimentar o lado criativo um pouquinho. Mas ainda assim é design gráfico, animado, né? Tipo, tem tipografia aqui embaixo, tipografia em cima, eu fico em casa, né? Às vezes eu pego uma ilustração e eu animo também. E aí o tempo passou um pouquinho, eu senti a necessidade de aprender 3D. E aprendendo 3D, eu descobri que, da mesma forma que eu animava no After Effects, eu podia animar no 3D também. O Cinema 4D, que é a ferramenta que eu uso, ele tem o mesmo recurso de timeline, você consegue animar as coisas no além do tempo, mudar os atributos, e aí a gente tem o mesmo resultado, a diferença é que tem uma profundidade um pouco maior nessa dinâmica. E aí quando eu cheguei na Guava, eu aprendi front-end, comecei a explorar um pouquinho o CSS, e comecei a testar um pouquinho isso com as interações que a gente criava nos sistemas, né? Então, eu, sei lá, tenho um projeto Clilworks na Guava, e nesse contexto aqui a gente tem uma telinha que eu animei as barras, que mostram o volume de cada dia, dos appointments que tem naquele dia. E quando você dá um refresh na página, quando você entra nela pela primeira vez, acontece essa escala, né? Tipo, ele mostra o volume, então, tipo, já direciona o foco da gente para aquela área especificamente. Eu considero isso como um bom resultado, um recurso bem simples, que é só mudar a escala e animar ela, 0 para 100. Tem esse exemplo aqui também do Integra, que eu animei alguns ícones. Nesse caso aqui, talvez não tenha agregado tanto valor, a não ser a parte... de você causar um delight no usuário, né? De ele poder fazer um hover aqui, ver o ícone se mexendo e entender que ali tem mais coisas. Então, beleza. Eu passei por animação 2D, animação 3D, animação para interação, e aí eu descobri que todas essas formas de animar, elas compartilham a mesma linguagem. Tipo, e para entender melhor, eu queria explicar um pouquinho para vocês que linguagem é essa, né? Tipo, eu queria falar de atributos essenciais a todas essas plataformas, a todas essas formas de animar. São variáveis que a gente pode mudar no objeto, seja ele, por exemplo, na web, no Illustrator, no Photoshop. Então, a gente pode pegar assets e qualquer uma dessas ferramentas e animar ela usando esses atributos essenciais que eu vou explicar para vocês agora. Então, eu vou retomar aquela ilustração que eu mostrei no começo. É da artista Núria Borges. Ela é britânica. Ela tem um trabalho bem massa, assim. Eu curti bastante. E, a princípio, se a gente quiser entender motion e olhar para isso aqui e tentar explicar o que está acontecendo aqui, pode ser confuso. Tipo, para quem não trabalhou com motion ainda, não conseguiria nem se imaginar criando isso, porque realmente tem muita coisa acontecendo. E como eu faço front hoje em dia, e quando eu quero entender o que está acontecendo, eu vou debugar e inspeciono, eu tentei trazer esse upload para a gente. Então, eu vou debugar essa ilustração para vocês, vou mostrar o que está acontecendo e aí, no final, eu espero que faça um pouco mais de sentido. Então, a primeira coisa que acontece no motion, aqui nesse cenário, é que está rolando uma mudança de posição. É o que a gente chama de position. Eu estou traduzindo. Mas, nas ferramentas que eu uso, é position. E o que acontece é que as bolinhas no canto direito que estavam se animando para o centro, elas estão mudando do ponto A para o ponto B. Então, essa artista provavelmente foi lá configurou a bolinha no primeiro momento e, na timeline, ela disse que, no final, a bolinha vai terminar naquele momento. Vocês podem notar que, quando a bolinha chega no meio, ela diminui, ela reduz a escala. E aí é que eu trago outro atributo da gente, só que em outro contexto. Os losangos que estavam na esquerda, eles vão diminuindo, tipo, rola uma mudança na escala. E aí, que nesse caso, é um elemento que ele tem 100% da sua escala e, quando chega no final da animação, ele tem 0%. Aí dá esse efeito. Felipe, aí. Oi. Desculpa, então. Eu penso só para tirar uma dúvida. No caso, o lado esquerdo, meu nome é Felipe também, o lado esquerdo, ele só faz a questão de diminuir a escala, né? Isso, exatamente. Assim, como no front, no CSS, existem várias formas de resolver o mesmo problema. Nesse caso aqui, eu assumo que seja uma mudança de escala. Mas ela pode ter usado outra forma também. Aqui, nesse caso, também é uma mudança de escala. Pode ser um componente, um losango que tem os animações dentro e ela vai só reduzindo. Eu vou voltar no primeiro exemplo para ter uma dimensão melhor disso. Dá para perceber os losangos aqui diminuindo, né? Direção ao centro. Pronto. E aí, outro elemento que anima na tela é uma bolha que tem no meio que ele está usando outro atributo chamado rotação. Então, nesse caso aqui, se ela configurou a rotação inicial zero e quando chegar no final, ela quer que esse objeto tenha rotacionado 360 graus. Então, ela pode mexer nesses atributos. Começa 0%, 0 graus. No final, 100% ou 360 graus. Outro recurso que a gente usa muito é opacity, transparência também, como eu estou traduzindo aqui, mas as ferramentas lidam com opacity. Você realmente poder mostrar um objeto por um determinado momento na tela e fazer ele desaparecer. Então, você pode começar ele com 0% de opacidade, fazer ele ter 100%, ou seja, 100% visível, e 0 no final. E aí, ele faz esse efeito de pulsar. E aí, agora, tudo junto rolando. Posição, rotação, escala, transparência. Então, já não parece mais tão difícil explicar essa animação. Lógico que tem muita coisa acontecendo lá atrás que usam outros recursos e tal. Mas, para a gente começar a ter uma base, o ideal é que a gente saiba lidar com esses atributos. Só que nada disso pode acontecer aleatoriamente. Tudo isso tem que estar presente na timeline. E aí, essa animação tem um tempo, ela tem um loop, e tudo isso aqui está acontecendo em um determinado momento, entre aspas, no espaço-tempo. Então, ela pode ter dito que no ponto A, no ponto 0 minutos, 0 segundos, tinha um estado, e no final, esses objetos tinham outro estado. O loop aqui é perfeito, porque ela conseguiu, de alguma forma, sincronizar o final com o começo. Provavelmente, toda assim está acontecendo aqui no meio, e voltando para o estado original no final. E aí, aqui, outra coisa que eu queria falar, que é super importante, é velocidade. Tudo que se movimenta tem que ter uma velocidade. Tudo que se movimenta causa uma sensação na gente, tem uma percepção diferente, né? Então, imagina um carro andando, né? Um carro, ele precisa acelerar devagarzinho, ele ganha velocidade, e ele desacelera para parar. Se a gente fizesse uma representação desse carro na tela, ele está cedo só, na velocidade linear, ia parecer estranho, não parece natural, nem nada. O mesmo exemplo é se a gente jogar uma bola, pegar uma bola, botar em cima, vai soltar, ela vai quicar no chão, e ela vai subir de novo. Isso não acontece de forma linear também, né? Acontece de forma mais dinâmica, a bola vai ganhar na aceleração, cai e desacelera quando ela sobe. Então, a gente tem nessas ferramentas formas de lidar com essas animações, a gente chama de curvas de animação. E aqui no exemplo, as animações têm o mesmo tempo, só que elas acontecem com uma velocidade diferente em tempos diferentes. Então, o primeiro é uma animação linear. A segunda é o que a gente chama de easy, que é o exemplo do carro que eu falei, que ele começa devagarzinho, acelera e desacelera. E a terceira é uma forma mais elástica desse animado. Ela não é muito natural, mas ainda assim, ela passa uma pressão pra gente e é a forma mais usada até assim pra animar a interface. Então, resumindo, a parte prática de motion, ela se resume a transformar atributos de um objeto ao longo da timeline. Então, a gente tem a timeline, a gente tem esse objeto e a gente vai mudar os atributos dele até chegar no resultado que a gente espera. então, beleza. Tipo, eu não quero aqui que ninguém vá pro After Effects logo, que vá já começar a explorar. A gente já sabe que atributos mexer. Mas, pra iniciantes, pra pessoas que querem realmente começar a brincar de motion, brincar de motion bem, entre aspas, sugiro que comece usando o Keynote, que é a ferramenta que eu tô usando aqui agora. E o Keynote foi uma das primeiras ferramentas que eu sei pra prototipar. Na época, não tinha Adobe XD, não tinha Principle, App, nem nada. Então, tudo que eu tinha que fazer era aqui no Keynote. Se eu quisesse animar um botão, animar o que quer que seja, era no Keynote. E eu criei essas itarações aqui usando os atributos. Então, vocês podem ver que tem posição, rotação, escala e transparência. E por trás, aqui no Keynote, tem duas telas. A primeira tela com esse estado e a segunda tela com esse estado aqui. Vou voltar. então, eu consegui mudar a posição dos elementos, consegui adicionar a rotação, consegui mudar a escala e adicionar a transparência. Só pra repetir aqui. E aí, tudo isso aconteceu na timeline. Eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais complexo aqui pra gente. Onde esse quadrado vai do ponto A pro ponto B e nessa timeline várias coisas vão acontecer. Então, começou a animação, rolou uma rotação. Aos poucos, ele vai mudando a escala, mudou a cor e foi pronta a transparência. Então, eu vou conseguir configurar tudo isso no próprio Keynote. Sem muito esforço. Então, tipo... O Keynote é realmente a ferramenta pra você começar a dar os primeiros passos e entender como brilhar com esses atributos. Se você quiser já entrar um pouquinho mais e tentar prototipar interfaces com um pouco de animação, a ferramenta que eu indico é o Adobe XD. que é tipo... É uma ferramenta de interface, mas ele é bem poderoso pra gente criar animações complexas. Eu criei aqui um exemplo pra gente com... Tá um pouco com offset aqui, mas vocês podem ver que existem três losangos sobrepostos. É apenas isso. O primeiro estado é isso. E aí eu configurei pra no segundo estado ele ter outra formatação. Então, rolou a escala, rolou a rotação, rolou até um border radius que a gente arredondou todo o quadrado. E eu tive esse resultado aqui. Simples. Só que eu usei esse atributo. Não usei nem position. Só usei mudança de escala. Bom, que uso tem isso aqui? Depende. Se a gente vai falando de motion graphics, a gente pode usar isso como um background de um hero, por exemplo, num site. Mas se a gente quiser já particular da interação também, a gente pode adicionar gatilhos nessa animação. A gente pode ver que no over eu vou conseguir movimentar esses elementos e controlar pro ponto meio. O Adobe XD ele lida com estados. Então você tem o estado default, que é essa animação parada, e você tem o estado de hover. E aí você escolhe pra onde essa animação vai quando você fizer o hover. Pronto. Isso aqui é um exemplo de como eu fiz essa animação. Então no Adobe XD a gente tem um mozango, um quadrado. Aí aqui na direita tem o estado padrão. Eu vou adicionar um estado de hover. E aí eu vou dizer que no estado de hover ele vai ter um border radius, ele vai ter uma escala bem menor. Outro border radius, ele vai diminuir. E aí pronto. Dois estados. Quando eu der play eu vou interagir com esse elemento. E aí se a gente já quiser trazer isso pra interface e se aproveitar dos comportamentos do Adobe XD das animações do Adobe XD a gente já pode começar a explorar como isso se refletiria no interface. Então tem essas interfaces aqui, é horrível que eu queria isso só pra demonstrar. Não me julguem. Mas aqui a gente pode ter um efeito de hover. Bonitinho, com o shadow aparecendo. A gente pode brincar com toggles e aí mudar a escala das barrinhas. A gente pode ter uma barra de progresso botando o hover mas ela pode ser não ter interação de repente. E tem um botão. Foi o que eu fiz aqui apenas desse botão e mudar a cor do fundo. Aí ele deu esse efeito pra gente. Se alguém aqui sentir a vontade e já quiser partir pro avançado aí eu vou mostrar pra vocês o exemplo que eu fiz aqui da animação do Dia da Goiabada que é uma ilustração baseada nas ilustrações que já não tinha e apenas animei no After Effects. E aí pode parecer super complexo porque tem várias coisas acontecendo tem uma dança de posição e aí tem um echo das telinhas atrás e tal. E aí pra isso eu uso o After Effects. O After Effects ele tem aqui embaixo uma timeline ele tem um artboarding também e aí quando a gente seleciona um objeto que é essa camada que tá aqui embaixo a gente tem vários controles sobre isso. O After Effects ele permite que a gente controle tudo. Tipo se a gente tiver vetor a gente consegue controlar cada pontinho do vetor ou qualquer coisa. E aí o que eu fiz com essa ilustração? Eu configurei ela no ponto A coloquei alguns segundos depois movimentei ela pra direita aqui pra baixo alguns segundos depois movimentei ela mais pra baixo saí modificando a posição dela até ela voltar pro estado original dela. a gente dá uma animação um pouquinho mais completa. E aí se eu quiser um loop eu vou diminuir um pouquinho a timeline pra ela terminar exatamente no estado original dela. E aí uma coisa massa do After Effects é que eu já tenho esse comportamento de animação em uma camada. Aí eu simplesmente vou e duplico essa camada e saio mudando ela na linha do tempo. E aí a gente tem esse efeito de eco rolando aqui. E aí quando eu der play ele vai repetir todas as camadas e a gente tem esse efeito. Pronto. E aí eu cheguei no frontend na guava comecei a explorar CSS e tudo que a gente tem no After Effects tudo que a gente tem no cinema 4D no keynote também se reflete no código. A timeline ele se reflete como keyframes no CSS a posição vira um transform quem tem de frontend aqui talvez se relacionar bem com esses termos mas a gente consegue controlar tudo isso no CSS também. Então digamos que no HTML a gente tem um quadrado que é uma div ou qualquer outro elemento da DOM que a gente chama. E aqui na direita a gente só adicionou um atributo chamado animation. Então a partir de agora esse elemento ele é animável no frontend. E aí a gente pode dizer que esse elemento ele vai ter dois segundos que é a timeline da gente. Ele vai ter uma curva de animação ou seja ele vai acelerar e desacelerar de uma forma que a gente vai configurar. E aqui embaixo tem vários exemplos de formas que a gente pode brincar com essas curvas de animação em velocidade. Depois a gente define o nome dessa animação como é que ela vai se chamar qual acontece que ela está inserida o que ela vai fazer. E aí poucas linhas mais abaixo a gente vai definir a timeline. A gente vai botar aqui keyframes e o nome da animação que a gente configurou lá em cima. Essa é a forma que esses dois componentes vão se relacionar pelo nome em comum. E a gente pode dizer onde ela começa e onde ela termina. E o que é que acontece no começo dessa animação e o que é que acontece no final. A gente usa o from e o to. Se a gente não quiser só se ater a esse from e to a gente pode usar a porcentagem no tempo. Então se essa animação tiver 20 segundos a gente pode dizer que quando chegar em 50% da animação eu quero que tal coisa aconteça. Aí a gente pode usar a porcentagem para isso. Vou usar o from e to que é a forma mais simples agora. E aí o que eu posso dizer aqui é que tipo no começo dessa animação um segundo zero ela vai ter uma escala zero. Ou seja, ela vai ficar invisível para a gente. E quando ela chegar no final da animação no tempo 2 ela vai ter uma escala de 1. Então ela vai ficar ela vai ter uma escala um pouco maior. Eu fiz um exemplo um pouco mais complexo aqui mas ainda dá para a gente entender. E aí eu vou botar a animação rolando aqui. Isso eu fiz no CodePen que dá para a gente escrever o código e ver a animação rolando. Então lá no CodePen eu botei a div, eu descrevi ela o quadradinho bonitinho e aí eu digo que ela tem uma animação de 2 segundos tem um easy e embaixo no Keyframes eu digo que no começo ela vai ter uma opacidade de 1 ela vai estar 100% visível e no final ela vai estar transparente. E aqui também ela vai se movimentar do ponto A com 0 pixels e no final mil pixels depois ela vai se movimentar. E aí rola essa animação. Se eu quiser adicionar um pouco de interação para isso também eu até destaquei o hover aqui. Eu posso adicionar um hover na div e aí eu posso dizer que quando a gente realmente for fazer o hover ele vai engatilhar essa animação do Keyframes aqui no segundo ponto. Então ele vai dizer que quando eu começar essa animação ela vai ter todos os atributos originais dela e no tool ele vai modificar essas animações essa animação da seguinte forma ela vai deixar ela vai deixar a div com opacidade 0 vai rotacionar ela 360 graus vai mudar a cor para verde e vai mudar o border radius. Por que eu não coloquei o from aqui? Porque ele já está definido na div então não precisa repetir ele o sistema já sabe o estado original o inicial e a gente só precisa saber para onde essa animação vai então por isso que eu botei só o tipo aqui. E aí quando eu der play aqui e for fazer um hover essa animação vai acontecer. Novamente tudo isso usando os atributos que eu já expliquei no começo. Massa. Pronto. Todo mundo já sabe animar acho que agora a gente já pode sair animando tudo. Então é isso. eu não tinha na verdade um título adequado para essa sessão então usei essa imagem. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso também. Se a gente sair animando tudo a gente pode fazer merda cagar iterações pode exagerar bastante no uso disso. Então imaginem essa tela de login aqui e você não lembra do seu e-mail e você errou seu e-mail e talvez você recebe a sua word. E você vai ter que ficar lidando com essa animação várias e várias vezes várias e várias vezes ou seja, extremamente caótico. Então a animação ela tem que ser feita com propósito principalmente quando você vai lidar com as habilidades e vai lidar com os usuários. Então não faça isso. Então se você não consegue enxergar valor não anime e aí é que tem esse gif mostrando uma navegação super complexa até bonita mas cansa. Então se você já aprendeu a animar se você quer começar a fazer iterações não comece a animar sem enxergar valor no que você está fazendo. E se também você não consegue executar a sua animação apenas com o movimento não anime também. Então tem três exemplos aqui não sei se vocês conseguem identificar o mais adequado mas é bem fácil identificar o que não fazer aqui. Tipo o botão de fechar você não precisa ter esse arrodeio todo para poder movimentar dois vetores. Então o do meio me parece mais adequado. Então até um tempo atrás motion design retomando o termo que é diferente de motion graphs ele era utilizado mais esteticamente sem um propósito muito claro mas na web de hoje ele se tornou um elemento importante para as experiências intuitivas. Então ele é um artefato que promove boa usabilidade. Peraí que meu gato está me arranhando aqui. Não sei daí. Mas na web de hoje ele se tornou um elemento importante para as experiências intuitivas. Então ele é um artefato que promove boa usabilidade. Só que para atingir esses objetivos a gente pode começar seguindo alguns princípios. E o Google Material é um bom exemplo disso. O Google Material ele começou com animações mínimas e agora a gente tem uma guideline extensa bem informativa para quem quiser entender mais sobre como fazer motion na web em sistemas. E aí alguns princípios que eles dão para a gente é tipo a gente precisa ser informativo. Então o motion design ele informa o usuário destaca relacionamento entre elementos mostra a disponibilidade de algumas ações na tela seja pulsando ou não e o resultado de algumas ações que a gente espera. E o motion ele direciona o foco da gente direciona a atenção ao que realmente interessa. Então é importante que a gente use isso para evitar distração para a gente guiar o usuário no onboarding por exemplo. E o motion ele pode causar uma certa expressividade também na nossa interface. A gente pode ter duas interfaces totalmente distintas e o motion pode sei lá imagina um loading e esse loading ele está saltando freneticamente na sua tela. E ao mesmo tempo a gente tem outro loading que ele é mais mais simples e ele passa uma sensação mais de tranquilidade e tal. Então a gente pode usar dessa forma também. Aqui alguns exemplos de como ser informativo. Só que não é tão fácil assim a gente fazer motion para o web porque a gente precisa ser orgânico a gente precisa passar a naturalidade de alguma forma. E é muito difícil fazer isso. E o próprio Google ele passa para a gente algumas formas de a gente animar. Então por exemplo o easing que é o primeiro exemplo é questão da velocidade mudança de valores por exemplo o número a gente pode mudar ele de 1 para 50 em piscar de olhos mas a gente também pode fazer uma escala e fazer ele mudar dinamicamente na tela. Tem vários exemplos aqui que a gente pode usar. e como a animação ele pega muito na percepção da gente se a gente tiver algo que parece estranho a gente já não cai muito a gente já se estranha não sente vontade de interagir com aquele elemento. Então quanto mais natural for melhor para a gente e para o usuário. Aí o próprio Google ele tem alguns mecanismos para lidar com essa naturalidade né? Tipo vocês estão vendo aqui no exemplo que eles tem uma timeline para configurar a animação. Parece bem e parece coisa demais para simplesmente fazer uma interface mas eles tem esse apego com o que eles fazem. Então tipo a animação que está rolando uma timeline e aí várias coisas acontecem ao mesmo tempo mudança de escala largura e aí temos alguns exemplos do Google de como fazer animações. Boas práticas por exemplo na primeira tela eles fazem eles usam do iCroso para poder peraí que não está rolando aqui pronto. No primeiro exemplo eles usam isso como um loading depois eles tem formas de animar ícones também e dar mais expressão para os elementos né? Só perdão porque foi muito rápido feedbacks também no telefone ali né? Eu ainda estou aprendendo sobre motion design então essa palestra acabou sendo muito rápida porque não tenho mais para passar para vocês além disso mas eu recomendo que vocês se tiver o interesse comecem pelo Keynote tentem explorar esses atributos de posição de escala rotação e existem outros elementos também que vocês podem interagir então usem o Adobe XD também ou qualquer outra ferramenta que proporcione isso e quem já tiver um apego com fronte também acho que vale a pena começar a testar mesmo que de forma mínima feito eu comecei a fazer no Keyworks por exemplo feito eu fiz no Integra animar um ícone desde que você consiga colocar propósito nisso né? Então é isso Foi curta a palestra acabou muito cedo eu achei que eu tinha 50 slides ia demorar muito mas é isso Foi nosso Foi tempo suficiente não precisa ocupar nosso tempo mais que isso tá ótimo Ah lá isso também Parabéns parabéns Felipe Quero animar tudo agora Tudo não Aprender tudo não pode ser tudo Ah não mas eu só eu diria que essas interfaces são mais animadas são bem animadas Vamos para as perguntas Vamos para as perguntas Rodrigo fez uma pergunta no chat Felipe tu tá conseguindo ver ou queres que eu leia? Eu vou parar de compartilhar vocês acham que vou precisar voltar alguma tela porque aí eu mantenho o meu compartilhamento Talvez Deixa o compartilhamento eu posso ler para tuas perguntas Tu pode ler não seria incrível pronto Tá Rodrigo perguntou muitos desses elementos estão associados ao conceito das micro-interações né? Isso Tá então quando a gente fala de animação de motion design o próprio motion design ele tem várias categorias a gente pode lidar na interface com micro-interações a gente pode fazer uma animação um pouco mais robusta para fazer um onboarding por exemplo e a gente já usa recursos de ilustração então quando a gente brinca com micro-interações a gente quer dar mais um feedback na interface a gente quer que essa animação que essa micro-interação ela seja o mais curta possível então diferente de animação a gente tem que fazer essa interação ter no máximo talvez um ou dois segundos porque essas coisas demoram muito acontecendo na tela as pessoas vão ficar cansadas de ver aquilo e novamente se é uma micro-interação no mundo alguém por exemplo imagina a frustração de você estar errando sua senha e tendo que estar passando por tudo aquilo de novo sabe então tem que tomar cuidado com micro-interações também se você responde a minha pergunta sim Rodrigo quer falar alguma coisa? respondeu sim e aí gente mais alguém tem alguma pergunta? tem uma aí está aí foi novo oi Matheus fala eu acho que ele comentou sobre o XD o XD é uma ferramenta que tem para Windows que tem para Windows e para Linux o PowerCard tem translação também para Linux eu acho que não tem não sério? nada tem para Linux Renata a dúvida não faz nada para Linux não o Figma ele tem online e o Figma tem começou a adotar inovações também então para quem tem Linux talvez o Figma seja uma opção Sérgio diz que o CSS são para todos os sistemas então funcionaria também eu queria dizer já que a gente vai trabalhar com esse formato já que a gente vai trabalhar para web ou para sistemas eu prefiro já trabalhar no CSS mas para quem realmente não tiver habilidade ainda ou que não queira entrar direto no CSS pode entrar no Adobe XD para Windows e tal e o PowerPoint ele também tem transições talvez não tão robusto a respeito da Apple porque é Apple mas segue e faz uso de slides em HTML também HTML, CSS HTML, CSS exatamente o exemplo que eu mostrei para vocês um pouco mais no caso é com HTML Oi Rodrigo como é que tu vê eu acho que a gente teve uma grande transição no fim das contas porque quando a gente começou a fazer a transição de Flash para padrões web meio que teve uma quebra gigante tipo não podia fazer coisa animada no fim das contas quando tiraram o suporte do Flash na web e aí demorou muito tempo assim a transição foi meio chata para a galera começar a fazer isso JavaScript e depois começou as empresas meio que criar esses padrões de como podia ser animado certo? Então como é que como é que tu vê sei lá daqui a cinco anos para frente dez anos para frente esse pensamento sobre motion design porque mudou tanto tipo o que a gente entendia como internet no começo dos anos 2000 2005 né com as animações em Flash etc depois passou uma transição para os padrões web depois para JavaScript e como é hoje ou pelo menos como as empresas estão pensando daqui a pouco sabe quais são as diferenças o que tu acha que pode mudar? Rodrigo você faz pergunta fácil né mas eu acho que eu consigo responder essa eu comecei com After Effects então para mim era um ambiente um artboard com infinitas possibilidades eu podia fazer o que eu quisesse ali e aí quando eu fui para CSS realmente vi que alguns atributos eles conseguem reproduzir alguns estudos de animação que a gente fazia no After Effects e aos poucos o próprio CSS a galera que trabalha por trás vem integrando novas formas de criar animação e de interação também então imagino que nos próximos anos vai ter aí a possibilidade de a gente lidar com sei lá com outros tipos de eventos novos que não vai precisar se adaptar a isso porque as pessoas vão começar a usar porque a galera no Dribble usa atualmente tipo sem muito contexto usando só por usar mesmo e essas guidelines são muito importantes para isso então o que o Google fez eu acho que é porque ele pegou essas novidades que a galera já estava usando e consolidou aquilo num Instagram e num material que a gente pode utilizar e que funciona então então minha pergunta tu acha que o CSS vai se consolidar como uma das possibilidades de animação para a web juntando com o poder do JavaScript tu acha que é isso o caminho? eu também acho assim eu acho que ele tem muito potencial o CSS Sérgio está aqui também ele pode interromper a qualquer momento também mas eu tenho certeza que o CSS ele vai avançar muito ele está muito empoderado atualmente mas ter JavaScript seja React ou qualquer outra coisa ainda funciona muito bem por exemplo você tem duas páginas e não consegue fazer transições entre as páginas sem usar um componente React por exemplo posso estar enganado mas parece isso então eu eu não sei se está consolidado esse é o meu grande medo de a gente simplesmente ter uma outra barreira no futuro próximo sabe tem uma ideia Rodrigo é todo mundo o que o Flash era consolidado sabe deixa eu deixa eu deixa eu dar meus dez centavos sobre isso o que o Flash fez na verdade ele passou por cima de padrões que já eram consolidados a web já existia há dez anos antes do Flash ser uma coisa enfim então o que o Flash fez na verdade foi introduzir uma tecnologia proprietária em cima de algo que já era um padrão bem consolidado juntamente com o o Netscape depois o Intertexplora que daí foi criando foi entrando nessa espiral de padrões proprietários e daí o que aconteceu foi uma retomada na verdade então não foi não foi o CSS que sobrescreveu o Flash na verdade ele apenas retomou o que já era um padrão de antigamente então o CSS ele tem muito mais tempo de vida de extrato do que o Flash principalmente em termos de adoção então o CSS ele é o padrão definitivo da web não existe outro padrão definitivo o que anima o o o que a gente vê na web não é o JTS é o CSS o que o JS faz muitas vezes é gatilhar do CSS ou quando é mal feito ele simplesmente tenta replicar esse comportamento de keyframe que hoje em dia é cada vez menos comum porque já é muito bem muito bem especificado e suportado mas assim a nível de de futuro da web é definitivamente CSS o Flash ele foi o Flash e o Internet Explorer e o Netscape foram um período negro assim da web que foi rapidamente suprimido rapidamente rapidamente não durou vários anos mas assim definitivamente não tenho que discutir que o CSS é o passado presente e futuro Sérgio é o nosso advogado máximo de CSS então compre as palavras dele é porque assim na verdade não dava né pra fazer o Flash foi importante foi massa tinha uns problemas de segurança acessibilidade mas ele ocupou um vácuo não dava pra fazer o que fazia com ele não tinha essas especificações na verdade o Flash foi muito importante inclusive pra motivar todas as especificações tanto em JavaScript quanto em CSS ele foi na verdade o que mostrou pra gente ó deve fazer esse negócio aqui mas tem um problema de acessibilidade vamos fazer com CSS mas agora é acessível na verdade vamos fazer inicialmente com JavaScript mas é acessível e aí depois ah essas coisas a gente faz com JavaScript mas é que CSS que dá até pra fazer uma otimização em GPU e pá é acho que é um timeline não dá muito pra cuspir eu fico puto quando ela fala porque ele foi importante foi uma pedrinha na escada ele foi importante pro design da interação e não foi importante pra web ele foi um passo pra trás na web porque justamente isso tudo que tu falou falta de acessibilidade tipo de ser um padrão proprietário de ter diversos problemas de segurança e tipo e por ser um padrão proprietário que tomou o coração dos desenvolvedores isso acabou suprimindo o próprio desenvolvimento do CSS tá ligado que depende das pessoas pra ser desenvolvida assim ele não desenvolve sozinho né ele é open source então o que o Flash fez foi tomar um bom tempo da dividir o foco né do desenvolvimento da web mas assim foi super interessante o design da interação em si né de você criar coisas diferentes que é uma coisa que existia antigamente mas não existe hoje hoje é tudo muito igualzinho assim né antigamente cada site era uma coisa completamente diferente quanto o Flash e tal e beleza tem essa importância aí mas assim a nível de futuro não tenho que nem pensar assim essa é essa essa gente deixa eu trocar um pouquinho o assunto rapidinho que Nato fez uma pergunta e a gente tá acabando o tempo Nato perguntou fora o material design tem alguma referência de guideline para motion design Boa pergunta eu investiguei o Fluent da Microsoft e eles não tem nada ainda de motion então fiquei bastante frustrado quando eu vi isso porque eles só mostram estúdios de botão eles dão pra gente um arquivo do sketch mas eles não tem essas guidelines pra exemplificar como usar motion na web então tem outras empresas que tem outros style guides tipo polares da da Shopify se não me engano eles tem algumas guidelines eles tem algumas guidelines também de animação tem várias outras empresas fazendo também isso mas eu acho que a base assim de forma estrutural mesmo é a do Google Material lógico que tem espaço pra outras guidelines mas eu vejo isso como bem fundamental sempre minha referência a principal é a do Google não sei se vocês sabem de alguma outra eu também essa é a única que eu lembro a Apple parece ser você vê que as animações da Apple são super bem padronizadinhas e tal acho que só não é aberto não sei Paulo pode dizer aí se eles abrem pra casa enfim pra desenvolvedores mas parece ter parece ter um padrãozinho eles tem um human guidelines de interação mas eu não lembro de ter visto nesse manual alguma coisa sobre animação assim é algo realmente pode parecer antigo porque a gente já vê a galera explorando isso em Dribbble em sei lá na internet mas a nível de implementação eu acho que a galera tá começando a dar os primeiros passos assim nos últimos dois anos então essas guidelines são muito novas ainda então acho que tem espaço pra galera começar a criar isso nos próximos anos e da IBM também a IBM tem um documento bem bom de design language deles e eles tem uma sessãozinha de motion e tem o e-vision né que você pergunta até tu botou nas referências no design better ele tem um handbook de animação pronto eu não vi o da IBM Débora tu sabe dizer qual nível de documentação eles usam pra essas guidelines não então eles tem algumas decisões que eles tomaram deles sabe não é tão não é tão completo assim tipo uma coisa do que eu gosto muito que o material faz é que o material bota os princípios pras decisões assim enfim exatamente o que tu botou no na prestação mas tipo eu acho que o da IBM é legal também assim tipo eu acho que talvez não seja tão completo quanto o do material mas tem bastante coisa também então talvez vale a pena dar uma olhadinha tipo eles botam algumas motivações assim de porque tá usando alguma coisa ou outra e botam as decisões que eles escolheram pra o design system deles né mas é tipo tem uns tem uns exemplos enfim acho que vale a pena dar uma olhadinha é tipo como a gente tá começando agora né animar algumas coisas pra interface realmente eu acho que vale super a pena olhar essas referências e absorver delas e criar as nossas próprias guidelines se for o caso também né então se eu pudesse resumir essa palestra agora eu já tive um histórico com animação vocês provavelmente vão começar agora também então comecem brincando com esses atributos pra poder já colocar em prática animação ou seja uma interface um pouco mais didática feito o Keynote ou algumas complexas feito o CSS e aí quando você realmente for colocar isso em prática e jogar pro mundo vale olhar essas guidelines esses princípios ver se realmente tá fazendo sentido o que é que você vai colocar pro seu usuário experienciar experimentar e é isso obrigado gente eita Natália acabou de mandar eu mudei o link pode mandar mais oi não eu só mandei a referência do IBM que tu falou pesquisei agora rapidamente encontrei mandei também tem até mais coisa na verdade tem um enfim eu tinha visto do que eu tinha visto acho que até tem mais coisa hoje parece legal eu achei interessante tem várias ferramentas de curvas de animação pra você gerar tem algumas eu posso passar pra vocês depois Felipe posso aproveitar que já estou falando e assim estou aqui falando agora talvez como o XDA também aproveitar que tem Rodrigo e Ju pra endorçar e acho que enfim a gente podia pensar não sei se você tem interesse a gente tinha pensado nisso há um tempo atrás de fazer o workshop né da batalha dos protótipos com várias ferramentas eu ainda tenho muita vontade de fazer isso pra frente e levar isso pra frente e eu acho que essa tua palestra podia ser levada pra comunidade como um todo assim acho que está bem pronta está bem legal achei excelente assim então fica aí o convite da gente tentar fazer levar pra um evento do XDA sabe tipo enfim se você tiver interesse já está prontinha só a gente organizar direitinho então obrigado pelo convite é um super topo realmente tipo eu não dei muitas palestras essa foi eu dei uma palestra com o Ju um tempo atrás presencial essa foi totalmente remota foi fluido pra mim conseguir fazer então acho que seria massa poder fazer isso pra galera e explicar melhor sabe vamos aí eu acho que poderia acho que tu até tinha falado tipo acho que poderia ser tipo uma introdução tipo uma introdução mesmo assim antes de a gente começar a fazer um workshop de botar a mão na massa acho que essa mente falar de tudo que tu falou aqui hoje pra fundamentar o conhecimento pra todo mundo sabe então eu acho que tá pronto tem algumas coisas que eu melhoraria que eu tenho vontade de melhorar ainda eu posso fazer isso nesse meio tempo então vai lá eu vou conversar com você então massa alguém tem mais alguma pergunta pra gente encerrar só a respeito das ferramentas quem gosta de react ou precisar enfim tem uma ferramenta que Flip inclusive me mostrou que é do Framer que é um desses desses programas que fazem prototos eu acho mas é a Framer Motion que ela é específica pra react e enfim ela facilita algumas coisas na hora de animar e fazer motion é bem interessante eu já dei uma olhada no Framer um tempo atrás como eu não sei nada de JavaScript nem de CoffeeScript eu fiquei bem perdido mas acho que uma ferramenta que tem um potencial massa pra prototipar esse momento que a gente já sabe um front-end um pouco mais avançado com JS então você também agora que sabe os atributos você já pode começar a animar nossas interfaces mas Felipe só pra finalizar uma última pergunta e aí é sobre ferramenta mesmo Figma começou a fazer animação XD já na verdade foi criado já começando a animação só que a gente tava usando muitas sub subferramentas pra conseguir fazer animações pra serem colocadas nessas outras principalmente nessas duas no XD e no Figma tu acha que o processo de animação vai ficar cada vez mais complexo nessas duas ferramentas e eles vão consolidar nesse mercado ou tu acha que a gente vai ter que de fato falar o principal com alguns outros pra fazer essa incorporação o principal algumas pessoas aqui já devem ter usado mas ele tem uma timeline e essa timeline pra mim é o mais próximo do After Effects que pra mim é a ferramenta pai e mãe de tudo que tem de animação hoje em dia então a partir do momento que essas outras empresas começam a lançar ferramentas de animação e tal eles vão tentar absorver e beber dessa fonte do After Effects até porque os designers estão saindo do After Effects e estão feito eu interagindo com essas ferramentas então imagino que num futuro próximo eles vão dar um merge feitas as ferramentas de criação hoje em dia são tudo muito parecidas às filhas do MySket e do Backstreet acho que a forma de se animar nessas ferramentas vão se unificar de alguma forma eu espero e não vai ser muito complexo porque realmente não tem muito pra onde correr além dos atributos que eu já apresentei aqui de mudar a posição de escala transição talvez eles deem pra gente opções de feitos animações de curva de a gente ter formas de testar essas animações com o usuário também por exemplo algumas ferramentas não aceitam que você importe gifs por exemplo e gifs é importante até pra gente sei lá simular algumas iterações feito um vídeo por exemplo na tela sabe acho que essas ferramentas vão crescer muito por esse lado ainda nossa valeu isso gente temos uma reunião temos uma palestra acho que temos valeu 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 parabéns arrasou é isso limpei deixa eu dar palminhas exactly ó a été high ja